Hoje eu vou fazer um corte de pão para o Casemiro Hoje nas minhas padarias em Jundiaí os clientes só vão consumir pães com o nome Casemiro neles Isso é elite! E assim ficaram os pães para o Casemiro Vocês me ajudam a marcar ele aqui pra ver se ele me bota? Isso é elite!